A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, aplaude mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, Japãozinho vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o brabo dos pavidões Vai, Natanzinho Amor É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E já tá tudo combinado no grupo do Atizá A forra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha, o desmantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizá A forra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha, o desmantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Vai rolar mais tarde Já chame a novinha, o desmantelo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo, solta o sol e um dobrado Só custa o sol e um dobrado Hoje a pãozinha da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredes Acordei com a ressaca da Guta Serenha Eita, ressaca da peste É o japonzinho da Cachoeira Só na safadezinha E só ali é esse, hein, rapunzinho Eita, ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha, safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jeitinho, ela dança Novinha, sapeca, vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui, viu? Amor do bicho, só na safadezinha É na pegada do Japão Vita ressaca do caralho, acordei e embriagado Deitado na cama com uma gatada lá Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Na sua bunda balança com o jeitinho, ela dança Novinha, safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jeitinho, ela dança Novinha, safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jeitinho, ela dança Novinha, safadinha, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jeitinho, ela dança Eita galega safada Eita galega safada São na safadezinha Chega bebê O Alizê Entra já atualizando Meu Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Em nome de sua música, ré Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio de bandido Daquele jeito, lembra o senhor René E o dia Pãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço desvalidão Vai na cozinha, vai na cozinha Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio de bandido Eu disse que menina doja, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Eu disse que menina doja, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai Jatãozinho, naquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai Jatãozinho Jatãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu disse que menina doja, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Eu disse que menina doja, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de p... Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai Jatãozinho daquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai Jatãozinho... Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Toma, toma safadinho Vai Jatãozinho, vai Jatãozinho Chama de quatro, dá aquele jeito É o Jatãozinho da Cachoeira O Jatãozinho da Cachoeira, meu patrão O Jatãozinho, o brabo dos paredão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada E se não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Gostar da cachorrada Eu disse, gasta teu amor pra outro dia Que ela não tem coração Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão 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 Ela só quer ta-ta-tapa no mundão, bebê Eu já pôzinho da cachoeira, meu patrão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 ta Ela só quer ta, 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 tapa no bundão Ela só quer ta, 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 tapa no... Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu já pusei na cachoeira meu bastão Eu já pusei que vai tocar no bastão Eu já pusei que é de lá no disco E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Você tá gostosinho, meu bebê Eu já pusei da Cachoeira, meu patrão É Vila Muniz, hein? É o nome dela Pra tocar no fóredo Amor no bicho Eu me separei de novo Não aguento mais saber De cachaça, parei danando Atualiza André Muniz, atualiza Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha senhora é cachaça, mulher e parei dano Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha senhora é cachaça, mulher e parei dano Eu sou desmantelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Eu sou desmantelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia um amulé Simbora, simbora Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Eu vou lá pra dona Paz Alô, dona Paz Sexta, sábado e domingo Eu me separei de novo Eu vou lá pra dona Paz Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia um amulé Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma Simbora, toma mer Sexta, sábado e domingo Eu vou cabaré, menino Alô, minha campeã grande Daquele jeito, hein Eu já pusei da Cajuíra Meu patrão, já pusei Com grato dos caridões Tua lisa Varei da apegação Caridão da grana Alô, Tiago e o Me juntou, que ele já Vamos lá, o ponto BR É o Japãozinho da Cajuíra Meu patrão Isso é Juliana Silva Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Ela está gostando Malicinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Elas estão gostando Malicinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Ela senta rebolando Paredão tocando Ela desce Ela sobe Todo mundo só olhando A macharada enlouquece Quando ela sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Eu sento rebolando Paredão tocando Eu desço Eu subo e todo mundo me olhando A macharada enlouquece Como eu sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Rabo no peixe É Japãozinho da cachoeira Meu patrão E o Julião nasceu Pra tocar no paredão Vai, Japãozinho Eu desce Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Vai, ela está gostando Malicinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Festinha gerando Paredão tocando Piseiro comendo E as danadas sentando Ela está gostando Malicinha rolando O som batendo no tolo E a poeira levantando Ela senta rebolando Paredão tocando Ela desce Ela sobe Todo mundo só olhando A macharada enlouquece Quando ela sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Eu sento rebolando Paredão tocando Eu desço Eu subo Todo mundo me olhando A macharada enlouquece Com o meu sobe e desce Vixe, esquece Vixe, esquece Aquele jeito É o jantãozinho da Cachoeira Meu patrão É pra tocar no paredão Pra estourar o pé Meu patrão Eu tô trazendo movimento Que a galera gosta Eu sou malícia Dá novinha Com o Ilaq Lindo arroz A novinha Joga bundo A que chama na bota Aumenta o som do paridão Que a galera gosta O casendo movimento Que a galera gosta Dá novinha Com o Ilaq Lindo arroz A novinha Joga bundo A Japãozinho E chama na bota Aumenta o som do paridão Que a galera gosta Aumenta o som do paridão Que a galera gosta Pra rolar o curão Nos céus piseirando a ropa Aumenta o som do paridão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão, vai Que a galera gosta, vai rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão, que o japonzinho gosta Vai rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça, menino E bota pra tocar do paredão, paredão pega ação Paredão da graxa e fecha do japonzinho, meu amigo Daquele jeito, hein? Eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta, malícia, dá novinha, corre, vai querendo a roça A novinha joga a bunda, o japonzinho chama na bota, aumenta o som do paredão Que a galera gosta, eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta, malícia, dá novinha, corre, vai querendo a roça A novinha joga a bunda, o japonzinho chama na bota, aumenta o som do paredão Que a galera gosta, aumenta o som do paredão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão E a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do paridão Que a galera gosta, vai rolar o poeirão O Japãozinho chegou na roça, menino Daquele jeito, hein? Levanta a poeira na chuva É o Japãozinho da gachoeira do patrão É o Japãozinho do brabo dos paredão É o Japãozinho do brabo dos paredão Solta o carro, pancadão É o Japãozinho do brabo dos paredão Carro, pancadão, ei, carro, pancadão Carro, pancadão, saltinha, trem, bichão Carro, pancadão, ei, carro, pancadão Vem dar um rolé no saltinha do Japão O tripa por rodão, suspensão a ar Vindo, fumei, teto, teto, solar Eu disse pau e DVD, GPS pra radar O tripa por digore e a galega pra andar Vou tripa por rodão, vai, suspensão a ar Vindo, fumei, teto, teto, solar Eu disse pau e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de cor e a morena pra andar A mulherada quem? A mulherada gosta A mulherada pira, a mão chorada em dó Eu disse a mulherada quem? A mulherada gosta A mulherada pira aqui, os dois em um em dó É que peguei o saltinha pra galera em doidozinho É que peguei o gozinho pra galera em doidozinho Daquele jeito, é o japonzinho da cachoeira, meu patrão A mão do bico, cê bora rata Tá sem limite, por que cê bora chá? Carro pancadão, ei! Carro pancadão Carro pancadão, ei! Carro pancadão Carro pancadão, ei! Carro pancadão Bota o sol limpa, atora no paredão O tipo a com rodão, suspensão A Vidro, fumeta, detecta o solar Principal e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de cor e a galega pra andar O tipo a com rodão, suspensão A Vidro, fumeta, detecta o solar Power e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de cor e a galega pra andar A mulherada quem? A mulherada gosta A mulherada a garota, a mulherada A mulherada é car A mulherada a garota, a mulherada a garota A mulherada a garota, ah e os bowne no endorse De-de-de-de, de-de-de-de-dei Aqui tem meu saltinha pra galera headache De-de-de-de, de-de-de-de-dei É que barro baixo tá botando pa bush De-de-de-de-de, de-de-de-de-dei Aqui tem meu solinha uma galera endoige Japãozinho da Cachoeira tá botando pra fudar Bota pra estrada do paredão, daquele jeito, hein Ramon do Rio Só pro solo e mais pega do Brasil, menino Que horror É o Japãozinho da Cachoeira do patrão Simbora, Ramon do Rio Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Seu mundo, seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E moranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo, amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo, amor É na pegada do Japão É pra adorar no paredão Naquele jeito, hein Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu muro Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mundo Eu faço o que, hein Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E moranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo, amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo, amor E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo, amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo, amor Eu vi a pãozinho da cajura, meu patrão Simbora, meu Zé Pinheiro Alô, minha comunidade Cachoeira É pra torrar do parede Ramonubi Simbora, meu Mar Simbora, Simbora, Simbora Simbora, 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 Simbora É o Japãozinho da cajura, meu patrão Quem aí já fez a mão no carro É bom de imagem Eu disse carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Agora quem nunca fez a mão no carro Nunca, 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 ô Tomou um azio e deu uma fugidinha Nunca, nunca, nunca Bora quem nunca fez amor, nunca, ai, nunca e nunca Tomou umas em outro e deu uma corrida e nunca e nunca Bora, se bora, Ramonobitê, show, e o Salim Mas pega do Brasil, alô, bebado, cuscum, show Eu disse carro quadrado, com vidro embasado Cuidado, cuidado, é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ganhando Eu disse carro quadrado, com vidro embasado Cuidado, cuidado, é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ganhando Bora quem nunca fez amor No carro e no carro Tomou umas em outro e deu uma corrida e nunca e nunca Bora quem nunca fez amor No carro e no carro Tomou umas em outro e deu uma corrida e nunca e nunca Bora, se bora, minha galera massa É o Japão que dá cachoeira, meu padrão Vem drago atualizado, vim Vamos, se bora É o Japãozinho Ramonobitê Tá sem ninguém É a pegada do Japão Estourou, perfeito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 Tchau, tchau